Macarrão e frango. Salada deliciosa e fácil de fazer. Para essa receita utilize 200 gramas de macarrão. Coloque em uma panela com água e sal. Deixe cozinhar al dente. Em outra panela adicione 400 gramas de peito de frango, com água quente e sal. Deixe cozinhar bem. Em outro recipiente adicione 200 gramas de maionese. Uma colher de vinagre. Uma colher de chá de açúcar. Duas colheres de mostarda. Uma colher de azeite de oliva. Sal. Pimenta do reino. Misture bem. Coloca nos comentários a tua cidade-estado, para saber até onde está chegando a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar. Retire o macarrão e escorra a água. Coloque em um recipiente. Adicione um pouco de azeite. Misture e reserve ao lado. O abraço especial de hoje vai para, Lucimara Conegato, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fico feliz que tenha gostado das nossas receitas. Corte os peitos de frango cozido em cobinhos. E reserve. Se você quer receber mais receitas, então não esquece de comentar, curtir e compartilhar. Assim tu recebes a próxima receita, e ajuda a gente aqui. Corte também meio pimentão vermelho. Esta salada de macarrão fica deliciosa. É muito saudável. Rale uma cenoura. Acesse nossas outras publicações, são receitas fáceis e deliciosas como essa. Depois adicione o peito de frango ao macarrão. A cenoura. O pimentão. Cebolinha. Misture bem. Os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Ou vocês encontram no nosso site a receita completa com os ingredientes e o modo de fazer, acessem lá. Adicione o molho. Misture novamente. Já coloca nos comentários eu gosto de receitas práticas. É só servir essa deliciosa salada de macarrão. Ficou um sabor incrível. Muito fácil e rápido de fazer. Faça você também, depois conta aqui o que achou. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Agradeço a todos que me assistiram até aqui. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas perdida por favor. Ficou um pouco de ajuda. Obrigado.